Hoje eu tô delícia E hoje eu acordei muito feliz, falei pro espelho meu E hoje eu não te pego só porque você é eu Pensando positivo, hoje é tudo graça Pra ser feliz eu vou fazer tudo que posso Algo se mata boa, tô muito confiante Eu fico, namoro e sigo até pra parte Vem provar do meu mel, que é hipnotizante Hoje eu tô delícia Hoje eu tô delícia Se você quer ficar dele, dele, vem pro mundo e dá no queijo Porque aqui a gente tem pra aceitar, vem porque a gente tem E hoje eu acordei muito feliz, falei pro espelho meu E hoje eu não te pego só porque você é eu Pensando positivo, hoje é tudo graça Pra ser feliz eu vou fazer tudo que posso Antes de se mata boa, tô muito confiante Eu fico, namoro e sigo até pra parte Vem provar do meu mel, que é hipnotizante E hoje eu tô delícia Hoje eu tô delícia Hoje eu tô do que tô, do que tô, do que tô delícia Hoje eu tô do que tô, do que tô delícia Hoje eu tô delícia E hoje eu tô do que tô, 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 do Obrigado.